A CIDADE NO BRASIL 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 Tô ficando louco, nem dejeito, vou me arriscar Vou usar teu peito sem fazer, é pra me amar Deliciosa, absoluta, me pega agora Puxa e a puxa, absoluta, deliciosa Esquece o mundo, me leva embora Tinga no cabelo, a ordem de como ela é linda O pio malhado, a suagem da barriga Onde ela pisa, a noite na cima de uma charela Chega na balada, a noite vem na solta E o pio suora, a noite vem lá sem parar Guardar as divulgas, vota a gente pra olhar No canto de desejo, vou me arriscar Vou usar teu peito sem fazer, é pra me amar Deliciosa, absoluta, me pega agora Puxa e a puxa, absoluta, deliciosa Esquece o luto, me leva embora Deliciosa, absoluta, me pega embora Puxa e a puxa, absoluta, deliciosa Esquece o luto, me leva embora Deliciosa, absoluta, me pega embora Puxa e a puxa, absoluta, deliciosa Esquece o luto, me leva embora Deliciosa, absoluta, deliciosa Ela me deixou, chorando por ela 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 E o rapaz